Bom, vamos lá. Então, hoje a gente vai tratar de alguns outros grupos de molusca, grupos importantes, que a gente não pôde falar na última aula, né? Muita coisa para uma aula só, molusca, como vocês viram já, é um grupo grande, com muitas espécies, com uma diversidade muito grande de adaptações, de grupos com características muito diferentes, um grupo fascinante nesse aspecto, muito bem sucedido no meio aquático, especialmente no meio marinho. E dentre esses grupos bem diferentes de molusca, um dos claros ali, que tem uma evolução muito única, são os trafópoda, que estão ilustrados aqui nessa foto, né? Então, essa é a foto de um animal, foi tirada do animal vivo ainda, e eles têm, característicamente, essa concha em formato cônico, meio curvado, né? Em inglês eles dão o nome de tusk shell, quer dizer, o nome de, o tusk é aquela presa do elefante, né? Aquele dente do elefante, justamente pelo formato parecido, né? E essa concha, na verdade, ela é aberta nas duas extremidades, tá? Ela tem uma abertura aqui desse lado, e essa é a outra abertura maior aqui, onde vocês estão vendo já o pé do animal saindo aqui para fora, certo? Então, lembrando ali daquela filogenia que eu apresentei para vocês, já na última aula, a gente vê aqui escapopula incluído dentro desse grupo chamado conchifera, tá? Durante a correção aí das provas de vocês, eu vi que houve muita confusão sobre o que é sinacomofia, o que é nome de Tarso, né? Isso parte também um pouco da forma como alguns, algumas dessas figuras são organizadas. Então, a gente coloca aqui conchifera, conchifera não é uma sinacomofia, mas é o nome desse clado, né? Se eu fosse colocar aqui uma sinacomofia para caracterizar esse grupo aqui, eu diria que é a presença de concha, né? A presença de uma concha característica, aí sim é uma sinacomofia, tá? Então, cuidado para não confundirem isso, né? Então, bilatéria, por exemplo, é o nome do taxon, né? De simetria bilateral seria característico. Então, cuidado um pouco com isso. Então, tá aqui, ó, escafópoda, né? Dentro de conchifera, eles também têm uma concha, né? Bem evidente que aquela concha de forma cônica, que eu falei. E escafópoda, então, seria o grupo irmão desses pléstomolusca, que incluem gastrópoda e bivalve, né? Seria esse clado formado aqui por esses dois grupos, certo? Eu vou apresentar para vocês, rapidinho, um vídeo curto, feito pelo pessoal da Universidade Federal Fluminense, que foi muito, tá muito bom, né? Então, ele resume, vocês vão ver o animal se movendo ao vivo, né? Essa marca aqui de QR Code aí é meio atrapalha um pouquinho, mas isso é gerado pelo aplicativo que extrai o vídeo do YouTube e não tem jeito de eu tirar, mas o que precisar eu vou explicando durante a apresentação do vídeo, tá? Vamos lá. Observem aí o pé do animal, saindo. Essa é a abertura maior, tá? Eu já falei. A diferença é que eles mantêm brancos, depois eu vou mostrar para vocês, eles respiram através da própria cavidade do manto, a partir do do movimento de cristão que ele vai fazendo aí dentro da concha. E eles se alimentam de depósitos, né, que são depositivos. Aí, as partículas orgânicas que estão no meio dos sedimentos que ele vai produzir. Para isso, ele vai usar essas estruturazinhas aqui, que são os catáculos. Ele tem vários desses catáculos que ele vai emitindo pelo meio dos sedimentos. Lembrando que essa parte fica enterrada dentro dos sedimentos e eles vão entregando as partículas orgânicas. Então, o que acontece ali? O que é o movimento ciliar, que eles movendo, ou as partículas de elementos se movendo pelo catáculo. Isso é implementado pelos cílios que tem a presença ali do próprio catáculo. Então, essas partículas são trazidas, ele vai ser uma boca, selecionadas ali, que é o movimento de catáculo que ele ingere. Ele cria essa rede de catáculos que fica bem pequena, tirando ali a matéria orgânica do meio dos sedimentos e trazendo para o outro. A rádula vai mudar e diminuir essas partículas pequenas para noer isso daí. A rádula é aquela estrutura briteada, que torna o que tem dentro da parede do animal. Então, tem vários catáculos aí. Essa estrutura vai poder melhor nessa imagem. Vocês veem aqui os vários catáculos que eles permitem para a alimentação. E esse aqui é o pé. Ele usa esse pé para se movimentar, para se enterrar. E esse movimento também de botar o pé para fora e para dentro, ele vai gerando uma pressão positiva e negativa dentro da câmera palial. Lá dentro da ponta onde tem o manto revestido. E ali é que vai acontecer as trocas gasosas. Então, ele fica puxando e jogando a água para fora, para dentro, para fora e para dentro. E assim ele respira. A outra extremidade da ponta onde tem a água entra e sai. Isso aqui fica para fora do substrato. Bem na superfície, substrato como se fosse um sinal. Então, a água entra e sai. E aí é unicamente para a ventilação. Legal. Então, aqui é um detalhe do animal. Ele enterrado no sedimento aqui. Vocês percebem que essa porção fica exposta. E aqui ele tem, então, essa abertura dessa cavidade do manto. E aqui vão ocorrer as trocas gasosas. E aí a água entra e sai. Conforme esse animal ele projeta o corpo para fora e para dentro da concha. E como um pistão, ele vai bombeando essa água para entrar e sair. E assim ele poder respirar. Ele não vai usar esse fluxo de água para se alimentar. Lembrando que ele se alimenta usando os captáculos que são aquelas estruturas que ele emite. Como se fossem os tentáculos que ele emite por meio dos grãos de sedimento. Aqui está a massa visceral do animal. Uma gônada. A maioria deles é dióica. Eles têm sexos separados. Uma glândula digestiva. A rádula fica aqui junto da boca. O alimento vai entrar por aqui e seguir em direção para o estômago. A glândula digestiva secreta enzimas que auxiliam na digestão. E o restante da digestão sai aqui pelo ânus para dentro da cavidade do manto. A cavidade paleal. E isso é expulso no momento em que ele expulsa a água durante a ventilação. Aqui o nefrídeo. Mostrou o nefrídeo que vai fazer a excreção do animal. E a rede nervosa, ganglionar, que caracteriza a maior parte dos moluscos. Certo? O que eu já falei para vocês, eles são antióicos. Tem algumas espécies hermafroditas. Esses animais liberam seus gametas diretamente na água. A fecundação vai ocorrer ali. E a gente tem, então, inicialmente, a formação do primeiro estágio larval, que é uma trocófora. Aqui a gente tem alguns dos estágios. Esse é um trabalho que foi feito com o desenvolvimento dos escafópodes. Então, vocês percebem que essa larva, então, ela vai se modificando ao longo do seu desenvolvimento em biolarval até formar uma forma de larva mais tardia, juvenil. E aí, isso depois, em determinado ponto, vai recrutar, vai para o fundo e, então, passa a ter o hábito do adulto. Vai formar aquela concha mais robusta e vai se enterrar e vai iniciar a sua vida normal. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Se tiverem aí, mandem bala, tá? Podem me interromper sem problemas. Então, a escafópoda não é um grupo que tem uma diversidade muito grande, mas também não é um grupo em comum, não, tá? Normalmente, quando a gente faz coleta de sedimento, seja por dragagem ou até mesmo usando os pegadores, tipo Peterson, Van Vim, a gente acaba pegando com uma certa frequência esses animais. Então, eles não são animais raros, não, tá? Eles são até frequentes nos fundos, né, no substrato inconsolidado. Muitas vezes vocês encontram essas conchas por aí também, só a concha vazia, né, aquela conchinha em forma de bente de elefante, né, menininha assim. O animal tem... Bom, o tamanho varia bastante, né, de um centímetro até alguns centímetros. Normal, a gente tem aí algo em torno de três, quatro centímetros de comprimento. Tá? Vamos lá? Bom, agora a gente entra num grupo grandão, né, bivalvia. Bivalvia. E aí vocês têm alguns sinônimos, né, que vocês podem encontrar na literatura. São outros nomes empregados para designar esse grupo. Pelessípoda e lamelibranqueado. Essa coisa desse sinônimo gera uma confusão que é complicado de a gente resolver. Principalmente nos livros-texto, porque o livro-texto é escrito por autores que não são especialistas. Às vezes eles vão usando nomes que não são usuais dentro do grupo de especialistas que se dedica a estudar determinados grupos de animais. É um exemplo que eu percebi muito na prova de vocês. Vários de vocês, vários de vocês, usam muito selenterado, selentro. Esse não é uma denominação usual. A gente encontra em alguns livros-texto, né, infelizmente. Mas se você perguntar aí para o pessoal que trabalha com quimidário, ninguém usa selenterado. Ninguém usa a vocabilidade gastro-vascular, usa um termo que é mais moderno e mais transversal aí para o grupo como um todo. Então, a gente não fala mais selenterado, é um nome que caiu em desuso. Ninguém usa, todo mundo usa quimidário. Então, aqui é a mesma coisa. Bivalvia é o nome usual, embora na literatura pode aparecer pelo símbolo de lamelibranqueado. Todos esses nomes fazem referência a uma característica do grupo. Bivalvia é o fato da concha dos animais ser formada por duas válvulas. Então, uma concha que é separada em duas peças articuladas que podem se movimentar. E assim, isso é uma característica marcante desse grupo, mas que é compartilhada de forma convergente. Lembrando que convergências são aquisições independentes. O grupo evoluiu essa característica de forma independente. A gente vai ver o mesmo tipo de característica. A gente já viu, por exemplo, nos braquiópodes, que são locoforados, que tem esse formato bivalvo também. E até em alguns artrópodes, como os ostrácoda, que também vão ter esse corpo como se fosse duas valvinhas fechando eles ali. Mas em bivalva isso é praticamente universal. Praticamente porque, assim como tudo, a gente vai ter exceção aqui também. Pelessípoda é um nome que faz referência ao formato do pé. Pé em forma de machado. Pelessipos é machado. Pelessipoda, pé em forma de machado. Lamele branquiata faz referência à estrutura das brancas, dos quitenídeos desses animais, que é toda lamelar, como eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então vamos ver quem são os bivalves aí. Ostras, mexilhões, berbidões, vongoli e outros nomes populares que a gente encontra. Unha de pele, sururu, lampe. É um grupo que já está aí há vários milhares de anos, ou eu diria até mais do que isso, na alimentação do homem ou dos homens. Então é um recurso alimentar relativamente abundante e relativamente fácil de você obter, porque você consegue coletar aí entre marés, em água rasa, durante a maré baixa. Então isso é um recurso que sempre foi explorado pelo homem. E também vai aí o ingrediente de várias receitas super gostosas aí de várias culinárias. Então dá até água na boca a gente pensa em uma caldeirada, em vários pratos aí que são feitos levando bivalves. Então é um recurso econômico importante também. E parte importante da agricultura, da maricultura, também é desenvolvida para a produção de bivalves. Principalmente os mexilhões e as ostras que são os itens mais produzidos, mais importantes. A gente tem uma diversidade grande de espécies. É um grupo que tem uma radiação adaptativa importante. A gente vai ver que é bivalves que ficaram em diferentes condições. Diga lá. Tem alguma pergunta aí? Opa, passou. Vamos lá. Olha lá, a gente pode perguntar. Não se acanhe não. Então são esses animais, eles podem ser tanto de água salgada como de água doce. A gente não vai ter bivalve terrestre. A gente tem bivalves da zona entre marés, como é o caso dos mexilhões, de alguns outros mitilídeos que vivem aí nessa zona. Até as próprias ostras também que a gente encontra na região entre marés. Mas a gente não tem esses animais vivendo fora da água. Então são marinhos ou de água doce. E são essencialmente bentônicos. Como tudo, a gente vai ter exceções também. Como gastrópoda, eu acabei não mostrando para vocês, mas tem vários grupos de gastrópoda que são pelágicos. Que vivem no plâncton e não tem mais aquele hábito bentônico. Então a gente vai ter isso presente no caso de alguns bivalves. Existem até formas parasitas também. Então tem uma variedade muito grande. Mas eu estou falando em termos gerais. Esses animais são bentônicos mesmo, essencialmente bentônicos. E são micrófagos e suspensíveis. E essas características é que levaram ao longo da evolução desse grupo à perda da rádula. Porque como eles se alimentam de um alimento que já é extremamente fino, que já está praticamente todo processado, então a rádula acabou perdendo a importância e desapareceu ao longo da evolução. Então é o único grupo de molusca bivalve que não tem aquela rádula. Mas lembrando que isso é uma perda secundária. Eles originalmente, o ancestral dos bivalves tinha sim essa rádula ali. E essa rádula foi perdida em algum ponto da evolução desse grupo. Certo? Vamos pegar alguns exemplos aí. Esse é um bivalve tipo clam, como os americanos chamam. Vocês percebem aqui a presença do pé. Ele está em vista lateral. Então a gente vê a borda do manto aqui, um sifão e o pé do animal. Esse é um molusco protobranco. Daqui a pouco a gente vai ver o que isso quer dizer. A estrutura da branca desse animal é muito diferente. Ele não se alimenta, nesse caso aqui, ele não se alimenta de filtração, mas ele vai se alimentar de forma semelhante aos escafócodas. Usando tentáculos associados a farinde, um palco, que vão tirar aquelas partículas orgânicas do meio do sedimento. Aqui a gente já tem um bivalve filtrador. Uma tivela. Tivela é um grupo bem comum em todas as praias arenosas. A gente encontra as conchas desses animais com muita frequência. Você vê o animal enterrado. Aquele pé em forma de machado aqui. A gente vem dele em vista lateral. Também percebemos aqui os dois cifões. Um sifão para a entrada de água e um sifão para a saída de água. A água entra e depois ela sai por esse sifão aqui mais dorsal. Lembrando que essa aqui é uma região mais ventral. Isso aqui seria uma região dorsal. Um outro bivalve lindíssimo. A lima. A lima, assim como o pecten, são animais que tem esse monte de tentáculos na dobra média do manto. E muitos desses animais tem olhos também. Olhos capazes até de formar imagens. E são animais capazes de se deslocar na coluna d'água, inclusive. De realizar natação. Eles fazem a adução das válvulas. É uma adução rápida. E são capazes de realizar pequenos deslocamentos na coluna d'água. Não vai sair nadando por aí de ondas distâncias. Não é nenhum campeão de natação. Mas ele consegue escapar do predador. Realizando uma movimentação rápida. E usando o jato d'água. Isso é uma jato-procursão para ir então se deslocando. E isso ele faz fazendo a adução das válvulas da concha. Esse aqui é o espondilus. Acho que é o espondilus americanos mesmo. É uma espécie comum aqui no Brasil também. É comestível. Mas enfim, se tentou produzir isso comercialmente. Mas o que acontece é que a concha desse animal é muito pesada. Ele investe muita energia na produção dessa concha. Então do ponto de vista zootécnico não é muito interessante. Mas a concha é muito bonita. Essa não está tão bonita assim. Mas normalmente ele está meio enterrado no sedimento. E a concha tem essas ornamentações que são muito longas. A concha fica muito bonita. Então também tem um valor ornamental grande. Às vezes vocês encontram conchas de espondilus para vender nessas lojinhas de apesanato. Principalmente no nordeste do Brasil. Tem uma concha bem pesadona. Aqui um outro bivalve com características muito diferentes. São as ostras. A ostra, ao contrário da maior parte dos bivalves que vivem em fundos inconsolidados. A ostra vive em fundo consolidado. Vive sobre as rochas. Sobre país de mangue. Coisas assim. Substrato rígido. E como é que ela faz para essa aderir? Ela solda, ela cola totalmente uma das válvulas no substrato. Só movimenta a outra. Então uma válvula é totalmente cimentada no fundo. E a outra só. A outra válvula que vai se movimentar. É um recurso econômico importante. Aqui um outro grupo que também vive em fundo consolidado. No caso, a tridacna e alguns outros grupos também de arcas e articídeos vivem em zonas recifais. E para isso eles escavam um espaço no meio da matriz recifal do substrato que é carbonático. Eles escavam o espaço ali usando as próprias conchas para se acomodar. Tem os filamentos especiais tipo um biço. Filamentos de biço que prendem ele no fundo. Mas na verdade a tridacna vai ficar ancorada pelo próprio substrato. Conforme ela vai crescendo, ela vai se acomodando, vai abrindo espaço no meio do coral, do esqueleto, ele já é a matriz. Ela se acomoda ali e fica completamente presa no substrato. Ela fica com espaço suficiente para poder movimentar as válvulas. É um animal que ainda realiza a filtração. Mas o que vocês estão vendo aqui, essa porção colorida, isso aqui é o manto do animal, que é colorido. E esse manto ele abriga as oaxantelas, que nem as oaxantelas de coral. Então esse grupo, assim como os corais, eles têm uma associação simbiótica com dinoflagelados. E eles dependem então desse aporte adicional de nutrientes, porque eles vivem, assim como os corais, numa zona que é tipicamente oligotrófica. Quer dizer que tem pouco alimento. A filtração sozinha não sustenta o animal. Então ele precisa desse aporte. Ele tem esse cultivo de algas aí nos tecidos e ele expõe então o manto para a luz. Então você vai numa zona onde você tem muita pitacna, é muito bonito porque elas têm uma coloração muito variada e elas estão com esse manto todo exposto à luz, justamente para que possa ocorrer a fotossíntese. Quando você tocar ela pode retrair esse manto, fechar essa concha, mas normalmente durante o dia elas estão com esse manto exposto. Aqui um pectinídeo, que nem a lima. A gente vê aqui os tentáculos. Os pectinídeos também são recursos importantes alimentares. São as chamadas que a gente chama por aqui de Vieira, Nescoqui, Sanjac, também são desse grupo. Então o pessoal tira normalmente o músculo adutor da concha, que eu já vou mostrar o que é, o músculo que faz o fechamento dessa concha. E esse é o filé mignon desses animais que o pessoal cultiva ou mesmo captura diretamente do ambiente. Então eles são epidênticos, eles vivem mais na superfície mesmo, próximo da superfície, semienterrados, no máximo semienterrados no sedimento. Não vão viver tipicamente enterrados como a maior parte dos outros rival. Então o pectinídeo pode ter uma variação grande também de colorido, de padrão de concha. Aqui mostra aquele símbolo de concha da Shell, que é bem característico. O pessoal usa para servir casquinha de caranguejo também nos restaurantes. Tem uma variedade grande de espécies, de padrões de concha. E esse é só um exemplo de um dos grupos, de uma família. Aqui Donax, que é o chumbinho, também é um animal frequentemente encontrado em tudo que é praia. Tem várias espécies aqui no nosso litoral. Desde Donax gêmula, que é bem pequenininho, milímetros, até Donax senoleianus, que é bem maior. É um animal que tem uns dois centímetros, ou talvez um pouquinho mais. Então eles vivem naquela zona de praia mesmo. e quando tem uma capacidade grande de deslocamento. Se deslocam de forma muito ágil no meio de sedimentos, sem ferro. Então quais são as características gerais desse grupo? Eles têm tipicamente essa compressão lateral, o corpo comprimido e abrigado dentro de uma concha formada por duas válvulas, duas peças que se movimentam, que são articuladas. Essa concha então, ela tem na região dorsal um ligamento elástico e uma série de dentes, que formam como se fosse uma dobradiça. Esse ligamento elástico, ele é como se fosse uma borracha mesmo, ele tem essa elasticidade, como o próprio nome diz, e ele tem uma porção interna e uma porção externa à concha, que funcionam como molas mesmo. Então a parte interna, quando é comprimida, ela exerce um movimento no sentido de abrir a concha, e a externa também, como ela é tracionada, ela tende a voltar ao seu estado normal, então ela também vai tracionar, fazendo com que a concha tenda a ficar aberta. Por isso que, naturalmente, se o animal está totalmente relaxado, a concha do bivalve está aberta. Ela não está naturalmente fechada. E isso faz todo sentido, porque o animal passa a maior parte do tempo com a concha aberta, não com a concha fechada. Ele está se alimentando, está se deslocando, então ele tem que estar com isso aberto. Se ele tivesse que fazer força para abrir a concha, não iria fazer muito sentido. Ele faz força, na verdade, para a concha ficar fechada. E para ela se fechar, então, ele tem, normalmente, normalmente um par de músculos adutores da concha, um músculo adutor anterior e um músculo adutor posterior. Vou mostrar depois em detalhes isso daí. A cabeça é reduzida, então é um animal que a maior parte do tempo ou ele está fixo no substrato ou ele vive enterrado, então ele não tem predação ativa. Ele é um animal que é essencialmente filtrador ou micrófono. Então, aquela característica dos bilateres de cefalização, nesse grupo ela é perdida, assim como é perdida a rádio. Então, os órgãos sensoriais, eles vão ter um outro padrão, eles vão estar distribuídos, mais distribuídos pelo corpo, como a gente vai ver também daqui a pouco. Aquele pé comprimido lateralmente também é uma outra característica, o pé em forma de machado, lembra? Pela essípoda, que não tem uma sola. Ele vai usar esse pé em forma de machado, de forma semelhante ao que faz o escapópoda para se enterrar. Como é que o animal faz? Ele vai inserir o pé no sedimento, esse pé, então, ele vai se entumecer, vai abrir ali, bombeamento de fluido, e aí ele ancora, e aí o animal puxa o corpo, tem uma musculatura retratora do pé que puxa o animal em direção ao pé que está ancorado. E assim, rapidamente, ele consegue se enterrar. O que mais? Tem um par de quitenides, que são as brancas. Esses quitenides geralmente são bipectinados. O que é um quitenide bipectinado? Acho que quando eu mostrar a figurinha vai ficar mais fácil. Significa que ele está dobrado em dois. Cada quitenide desses, na verdade, tem dois, formado por lamelas, que tem dois filamentos cada uma, como se fossem dois pentes. E eles são usados junto com os palcos labiais na alimentação. A brancas, na verdade, pode ou não ser utilizada na alimentação, depende do grupo. Eles têm uma cavidade do manto bastante ampla, que é por onde a água vai circular, que a gente já vai ver também. E o que acontece nesses animais é que o manto, que é o epitério de revestimento, ele vai secretar essa concha, vai produzir essa concha, mas ele vai vir de um lado da concha e do outro lado da concha ele se dobra também. Com essas dobras, ele cria uma cavidade interna por onde a água vai circular, que é a cavidade do manto. Então, é uma cavidade muito ampla e é totalmente revestida pelo manto. Em muitos casos, a borda posterior do manto, que a gente viu em algumas figuras, no caso da tivela, por exemplo, as bordas que estão na região posterior, elas vão se fundir e podem formar um sifão. até dois sifões separados, na verdade. E esses sifões podem ser muito robustos, muito compridos. Tem a panopéia, que é japônica, que o pessoal chama de... como é que é? Luzclema, alguma coisa assim. Esse sifão pode alcançar metros de comprimento. Assim, o animal fica completamente enterrado no sedimento, muito fundo, e o sifão fica ali na superfície para poder bombear a água. Então, essa é uma adaptação importante para vários grupos de bivalves. Também tem um par de nefrídeos. Tem, tipicamente, aquela simetria bilateral. Nesse caso, ela é bem evidente. Você tem duas metades que são praticamente idênticas. E aí, falando um pouco da importância econômica, a gente tem aqui uma fotografia de um cultivo de pérolas lá no Vietnã. Então, na Ásia, principalmente, tem a produção dos bivalves para a produção de pérola, que é uma joia utilizada em joalheria. E a pérola, o que é? A pérola, naturalmente, ela é formada dentro do animal, ela era formada naturalmente, como um mecanismo de reação a um corpo estranho que invadia o animal. E aí, o que acontece? É um corpo que ficava aprisionado, normalmente um grão de areia, alguma partícula que ficava aprisionada entre o manto e a concha. E ali, o manto, então, ia produzindo aquela camada macarada, lembra? Aquela camada mais interna da concha, camada mais brilhante, com camadas e camadas via girando aquilo e produzindo uma camada em volta da outra e formando, então, uma estrutura hispérica, que é a pérola. Isso, hoje em dia, é induzido artificialmente. Então, na verdade, para a produção de pérola hoje, essa indústria usa dois bivalves, e não um único. Então, ela tem um bivalve de água doce que inicia o processo, então eles usam o manto desse bivalve de água doce e fazem uma trouxinha com esse manto, uma partícula maior já dentro, para a pérola começar já de um tamanho maior, e eles pegam essa estrutura e introduzem dentro do espaço entre o manto e a camada mais interna da concha das ostras perlíferas, que é a pintada margaritífera que é cultivada aí. E aí o animal, então, começa a produzir essa concha e eles ganham muito tempo e têm uma eficiência muito grande nesse processo. E o resultado final é esse aí. São essas esferinhas que podem ter cores variadas. Então, tem as pérolas negras que são mais escuras, outras são mais douradas, algumas mais branquinhas. E isso, o tamanho da pérola, a perfeição dela, o quão atmosférica ela é, tudo isso, então, é que vai ditar o valor de mercado. Então, tudo isso motivou a existência de uma indústria que é multimilionária para a produção de pérolas naturais. Apesar de, hoje em dia, elas serem induzidas, não são mais como era antigamente, que era uma coisa muito rara que você encontrava na natureza. A pessoa pegava vários bivalvos e encontrava, sei lá, não sei dizer uma estatística, mas, com certeza, de mais de uma centena não encontrava nada. A cada 200, 300 animais encontrava uma pérola. Por isso, ela era muito valiosa. Hoje em dia, é um pouco menos, apesar de que custa caro porque a produção não é barata. Vocês veem que é uma tecnologia meio complicada para você conseguir produzir. Aqui já tem a produção de bivalves para alimento, um cultivo de ostras no Japão. A gente podia ter usado uma foto, podia ter feito uma foto também ali em Florianópolis. Florianópolis, a gente tem em todo o entorno da ilha praticamente, principalmente na região interna, voltada para o continente da ilha, vocês têm vários produtores importantes, não só de ostras, mas como de mexilhões ali naquela área. E ali, no caso, depois eu vou mostrar, mas se faz basicamente o cultivo em lanternas e em cordas. aqui é um outro tipo de cultivo, no Nordeste do Brasil, onde se faz o cultivo de ostras em travesseiros. Esses travesseiros são colocados nas zonas de manguezal e na zona entre marés e deixados ali então para as ostras crescerem nessas almofadas aí, que são esses travesseiros que ficam com os animais crescendo aí dentro. Isso normalmente é feito pelas mulheres, pelas marisqueiras, são mulheres de pescadores na região litorânea. Aqui é uma lanterna, que é o que o pessoal usa aqui no Sudeste, que é diferente do travesseiro, é uma outra técnica de cultivo. Esse é um cultivo de mexilhões, aqui no litoral norte de São Paulo, em São Sebastião, vocês veem aí essas bombonas usadas de boia, e aqui são cordas então que ficam suspensas na água com os mexilhões ali presos. Eles são colocados normalmente dentro do saco, conforme eles vão crescendo, depois eles rompem e ficam aderidos a essa malha, a essa rede, e aí depois que eles estão no tamanho adequado para a despesca, os marisqueiros vão lá, puxam essa corda e tiram os animais para comercializar. Aqui a gente tem uma filogenia de bivalvia, só para ilustrar, mostrar um pouquinho, vocês vão encontrar na literatura talvez uma classificação diferente daquela que a gente está encontrando na literatura hoje, que é uma mais moderna. Embora a gente encontre, de certa forma, alguns daqueles grupos preservados aqui. A gente percebe, nessa filogenia, aqui marcado em vermelho, um grupo chamado de protobranquia, que é justamente aquele grupo que é considerado como um grupo com características mais conservadas, mais plesomórficas, que são animais não filtradores, depositivos. E aí, esse outro grupo que está pendurado foi chamado de autobranquia, parte desse nó aqui, todo mundo aqui do lado de cá, todos esses grupos seriam de animais que têm a osquitemídeos, a branquia já adaptada à alimentação, a um processo de filtração. Então, a gente tem aqui os pteromorfa, a paleoteirodonta, vários grupos diferentes, anomalodésmata, vários grupos que a gente vai ver depois. Vamos ver alguns deles aí, como é que esses animais, então, evoluíram a alimentação usando essas brancas para filtrar a água do mar. Então, a origem dos bivalvos, ela é uma origem muito antiga, ainda no Cambriano, e provavelmente se deu de algum ancestral comum semelhante à monoplacófora. Na verdade, existem registros fósseis de formas intermediárias entre monoplacófora e bivalvo, os chamados rostroconcha, que aquela concha de chapéu chinês de monoplacófora, ela começa a se alongar para abrigar o animal lá dentro. Vocês lembram como a gente falou sobre a evolução dos gastrópicos. Só que, no caso, em determinado ponto, essa concha vai ter um formato mais comprimido lateralmente para permitir justamente que o animal escarne, penetre no sedimento. E aí, claro, em algum ponto, surge então a concha bivalve articulada. Ah, está aqui. Ele já tinha essa concha arqueada. Ela era uma concha que tinha um formato arqueado. Então, desse passo arqueado numa concha realmente bivalve, é algo que não é muito difícil de imaginar que tenha acontecido na evolução dos bivalves. internamente, a gente tem aqui uma figura mostrando a anatomia de um bivalve típico, né? Então, com uma das valvas removida, então a gente tirou uma das valvas. Lembra que eu não estou falando, chamando isso de concha, né? A concha são as duas valvas. Então, eu tirei uma valva. Ficou essa valva aí com os tecidos do animal. Então, a gente percebe. Ele tem replica tanto de um lado quanto do outro, as mesmas estruturas. Então, ele teria uma branca de cada lado, né? Essa branca do lado esquerdo aqui foi removida, né? Essa branca direita. A gente percebe outros detalhes, né? Aqui a região anterior e posterior com a boca, né? O trato de gestório seguindo aqui, né? O estômago e tal. E o ânus desaguando aqui junto do cifrão exalante. O cifrão exalante ventral e o exalante dorsal. O pé muscular em forma de machado. Os palpos labiais aqui. Outro aspecto importante para a gente perceber é a presença de dois músculos adutores da concha, que é o que mantém a concha fechada, lembram? Ficam presas a uma válvula e a outra válvula. Então, quando ele contrai, ele aproxima as válvulas. Um adutor anterior e aqui um adutor posterior. Em volta do trato de gestório, a gente tem um pericarde que envolve parte, então, do intestino e o coração. Então, o que sobrou do seloma nesses animais é só esse espaço aqui do pericarde em volta do coração. Então, eles têm um sistema circulatório que vai possuir vasos que penetram por toda a branca e vai irrigar todo o corpo do animal. Então, o coração é uma bomba que funciona, então, para movimentar esse fluido, essa hemolinfa. Eles têm esse sistema circulatório aberto. Então, esse fluido cai para os seios e mais que se comunicam e retornam aqui pela própria pericarde, que está dentro do coração. O que mais? Ah, sim. Detalhes da concha. Eu vou mostrar a seguir, mas vocês percebem que essa região dorsal da concha tem aquela pontinha que a gente chama de umbo. E onde a gente tem umbo, junto do umbo, a gente vai ter também uma série de estruturas de dentes que formam como uma dobradiça nessa região. E aí, justamente, é que ocorre a articulação de uma válvula com a outra. E é onde a gente vai ter, onde existe também o ligamento elástico. O ligamento elástico fica preso aqui. Então, a estrutura da charneira é variável também. Tem animais que têm muitos dentes, outros que têm poucos dentes, mas ela sempre vai funcionar como ponto de estabilidade para essa articulação. Então, lembrando, fazendo um comparativo na concha entre os demais grupos de moluscos, em que a gente tem escafópoda com aquela concha cônica. A gente tem aqui os poliplacóforas com aquelas placas, formando várias, 7 ou 8 placas. Aqui os gastrópoda com a concha espiralada. Se você falar, a gente vai ver daqui a pouquinho, tem uma concha que pode ser espiralada ou reduzida, ou até mesmo completamente ausente. E bivalvia, tipicamente essa concha bivalvia. Então, aqui, só mostrando um corte transversal, que eu falei a estrutura bipectinada dos quitenídeos. Cada branquia tem esses dois filamentos. Então, o que eu estava falando do fechamento da concha, aqui fica o umbo, com aquela charneira que está aqui, olha os dentes da charneira. Então, a articulação é feita ali. E o ligamento elástico está aqui. Eles têm um ligamento externo e um ligamento externo que funcionam como molas. Molas em uma mola. Então, na hora que eu fecho a concha, esse ligamento externo, como uma mola também, ele se estica. Se você estica uma mola, o que ela tende a fazer? A retornar o seu estado de repouso. Então, ela vai fazer força para manter a concha aberta. Mesma coisa, o ligamento interno. Só que no sentido contrário. Porque ali, no interno, ele é comprimido. Mesma coisa. A mola, quando é comprimida, também ela tende a retornar o seu estado de repouso. Então, ele tem esse ligamento elástico atuando, tanto internamente como externamente. Quando a gente pega a concha de um bivaldo, só a concha, sem o animal dentro, a gente percebe que ela tem uma série de marcas internas, que são cicatrizes. Eu, infelizmente, estou sem nenhuma concha de bivaldo aqui. Eu não consegui achar se eu tenho de um astrópico. Mas dá para ver claramente na concha algumas marcas. Uma delas é essa marquinha aqui, que é a linha paleal, que marca a linha onde o manto está aderido. Lembra que o manto está grudado e é o manto que vai produzir essa concha. E outras cicatrizes são da musculatura. Então, a musculatura adutora e a musculatura retratora do pé, ela fica aderida à concha também. E aí, ela deixa marquinhas ali presentes na camada nacarada, camada interna das válvulas, da concha do bivaldo. Então, se a gente pegar um animal e fizer uma seção transversal na válvula, junto do manto, a gente vai perceber que, tipicamente, o bivaldo tem três dobras do manto. Uma dobra mais externa, lembrando que isso aqui é a concha, com aquelas três camadas típicas, o perióstaco, a camada prismática e a camada nacarada. Lembrando que essa estrutura da concha é aquela estrutura de máxima resistência, com uma camada proteica que vai oferecer resistência à abrasão e ao ataque químico. Uma camada prismática que tem uma estrutura em colunas, que vai dar resistência a uma compressão da concha. E uma camada nacarada que dá resistência no sentido para ela não quebrar, ela não partir naquele ponto. Então, tudo isso é produzido pela dobra externa do manto. Então, aqui, de um lado e do outro, tanto numa válvula como na outra, a gente tem essas três dobras. Uma dobra externa que produz a concha, que tem um tecido mais glandular para produzir a concha. uma dobra média, que essencialmente abriga os órgãos sensoriais. Então, a gente vai ter ali olhos, estatocistos, tentáculos, os elementos sensoriais que os receptores vão ficar nessa dobra média. E a dobra interna é uma dobra que pode regular o fluxo de água para dentro da cavidade do manto. Então, uma dobra interna com a outra dobra interna, ela pode se tocar. Em alguns casos, até mesmo, elas se fundem completamente. Elas fecham completamente ali. E dessa dobra interna, então, é que se forma o sifão em muitas espécies de bivalves, certo? Aqui a musculatura, olha que movimento, inclusive, essa dobra interna, que é o músculo palial. Aqui um molusco bivalve protobrânquio, que é aquele que não se alimenta por filtração. Então, ele fica enterrado dessa forma. Ele pode ter um sifão aqui formado, mas ele vai se alimentar usando tentáculos pelo meio do sedimento. Da mesma forma que o captáculo, que a gente viu lá dos escapópulos, ele vai trazer aquele alimento particular presente entre os grãos de areia para o palco labial. Esse palco labial, ele é uma estrutura toda ciliada também, que seleciona as partículas por natureza, por tamanho, e o que for adequado para ele ingerir, vai para a boca e é ingerido. Então, aqui a brânquia tem função unicamente respiratória. Então, a água entra e sai passando por aqui, movimentando, então, sendo movimentada por cílios presentes na brânquia. Esses cílios se movimentam de forma a movimentar a água, bombear essa água para que o animal possa respirar. Aqui os dois músculos adutores. Aqui um detalhe do palco. Esse é o tentáculo. Essas flechinhas indicam o sentido de movimentação dos cílios, da corrente de cílios e de muco que é produzido ali. O muco vai aderir essas partículas e vai ser, então, movimentado por células ciliadas que estão presentes ali, tanto no tentáculo como nos palcos labiais aqui. Então, o que chega que não é adequado, ou porque não está do tamanho correto, ou não é um alimento para o animal, segue em trato de rejeição, olha, vem para cá, e vai ser acumulado para formar, para ser jogado fora. Formal que a gente chama de pseudofezes. São falsas fezes porque eles não chegam a ser ingeridos. Passa pelo trato digestório, então não são fezes de verdade. Aqui o detalhe da branca protobranca. A branca é bastante simples, né? Bipectinada já, mas elas têm esses cílios que são usados como se fosse um velcro para prender de um lado ou do outro, e ela fica armada para permitir a passagem de água. Detalhe maior, aqui um vaso aferente e eferente. Então, a hemolinfa chega por aqui, passa pela branquia toda e retorna pelo vaso eferente. Então, aqui ocorre nas tropas gasosas, aqui a gente tem vários cílios diferentes, alguns cílios mais longos, outros mais curtos, e que têm funções distintas. Alguns têm só função de conectar uma coisa na outra, outros têm função de bloquear a passagem de partículas muito grandes que podem entupir a branca. E outros vão bater continuamente para gerar o fluxo de água. aqui a gente tem uma figura que mostra a evolução da branquia em bivalva. Então, de uma branquia protobranquia, vejam que a branquia passa a ter agora um papel diferente, que não é só de respiração, mas também de obtenção de alimentos. Então, ela se alonga e vai partir para um papel agora de captura de alimentos, de filtração. Então, ela tem uma outra estrutura, aqui agora em forma de W, no zeolamele brancos. Vamos entender o que acontece ali. Aqui uma figurinha dando uma ideia mais tridimensional. Então, os filamentos branquiais são como um radiador, uma lamela justaposta a outra, formando então uma estrutura bastante grande, que é a branca, e que tem essa dupla função de respiração e alimentação. Então, passam alguns casos, você já tem conexões de tecidos entre esses filamentos. E no caso mais extremo, cada lamela dessas pode se fundir, formando uma parede contínua. Então, daí é que vem esse nome e tem o lamele branco. Lamele branco, lamela com esses filamentos da branca. Então, olha o que acontece. Ela também vai ser toda vascularizada, obviamente, porque a hemolina está circulando ali, e vai produzir muco para a retenção do alimento. Toda branca tem uma ciliatura diferente. Ela vai ter cílios frontais que vão reter as partículas de alimento, cílios laterais que vão bombear a água, e cílios frontais que vão movimentar esse muco com o alimento. Vou mostrar aqui o que acontece em detalhes. Só para vocês entenderem como é que isso acontece. Deixa eu passar aqui esse filminho. Então, vocês veem aqui o fluxo no mexilhão, fluxo de água. A água entra, as flechinhas azuis estão indicando aqui, entra ventralmente, atravessa a branca e sai dorsalmente. Aqui o músculo retrator, o músculo adutor da concha. Quer dizer, esse ózinho aqui são os quiteninhos. Aqui está o pé, o viço, e aqui a estrutura da branca em vista, em outra vista. Então, vermelhinho, alimento, é ingerido. Pretinho, não é alimento. Ele cai ali no palco, é separado e é rejeitado. Então, o que acontece é que esse preto ele é rejeitado. Ele vai formar a pseudofésia, ele vai ser eliminado aqui. Aí o vermelhinho, então, é o alimento retido na branca. Você vê que ela desce, ele é retido aqui, desce para essa região mais ventral e vem em direção. Então, é isso que acontece. O alimento é retido aqui nos filamentos branquiais, é trazido em direção a esse sulco nas branques, esse sulco alimentar. Esse sulco alimentar, então, todo o movimento é realizado por cílios, por células ciliadas que vão movimentando esse muco. E isso é, então, direcionado. Um detalhe, cílios laterais, latero-frontais e os frontais. Aqui, cílios latero-frontais, cílios frontais e cílios laterais. Os laterais movimentam água, os lateros-frontais vão realizar a filtração. Joga uma partícula para o cílio frontal, o cílio frontal movimenta ele em direção ao sulco alimentar que está aqui embaixo. Ele está com a microcâmera, e agora está com a microcâmera, o cílio frontal movimenta ele em direção ao sulco alimentar. Você vê que tem um ciclo frontal movimenta ele em direção ao sulco. O cílio frontal movimenta ele em direção ao sulco alimentar. Você vê que tem um ciclo frontal movimenta ele em direção ao sulco alimentar. É muito alto. Tem muita gente na pele, não a inflação gasta pouca energia. Não a inflação gasta pouca energia não. A inflação gasta muita energia porque tem que manter isso ativamente. Aqui está o tenis. Então você vê aqui esse coloridinho mais escuro mostra o pigmento entrando, chegando nos filamentos branqueados. Então você vê que ele é retido aqui e ele vai entre por um lado e solta o outro. Aquilo é na torre. E o outro é retido ali e vai ser trazido para essa região ventral da branca. Eu vou mostrar agora um detalhe maior dos filamentos branqueais. A gente vai ter cheio de cílios. Os cílios vão capturando as partículas de alimento. E vão ser movimentadas em direção ao sulco alimentar. Então eles são capturados ali por esse muco produzido e são rapidamente movimentados em direção ao sulco alimentar. do sulco alimentar que ela segue em direção à boca. Ele vai mostrar daqui a pouquinho que esse pulso aconteceu. Olha lá. Olha o alimento seguido pelo sulco alimentar. Então se tiver esse pulso, isso está indo em direção ao interior, em direção da boca. A água estava continuamente atravessando a cílios, sendo bombeada pelos cílios ali, principalmente daquela ciliatura lateral. Aqui está um extremo close-up do grupo ventral, mostrando partículas de muco. A partir das partículas alimentares, presos. Eles colocaram algumas partículas sintéticas aí só para ver o movimento. A gente chega no palco, ele sai, esse muco vai saindo e é selecionado para o palco. O palco vai selecionar. O palco é um trato de seleção do alimento. Selecionando para as pessoas que saem adiante ou não. Então conforme ele vai passando por esses espaços, eles vão sendo selecionados por tamanhos diferentes. O que não é aproveitado vira pseudoféses. Vou colocar aqui um detalhe de novo. Então, em alguns casos, a própria parede que tem direto toda fechada, ela forma um bloqueio total, formando um duro ali para dentro, mas a estrutura é semelhante. Você continua tendo o movimento ciliar sendo responsável pela movimentação da água. Os cílios laterofrontais prendendo o alimento. Aqui uma outra animação. Agora vocês vão ver o que acontece num tipo de branquia eulamele branca. Então, está lá o animal enterrado no sedimento. Vocês veem a mesma coisa. Entra eventualmente, a água traz as partículas. As partículas são retidas, traz ali para baixo. O que é vermelhinho é o alimento, é ingerido. O que é pretinho não é alimento, é rejeitado e vai formar as pseudoféses aqui. Então, o animal tem os sifões ali que ficam para fora do sedimento. Ficam ali como se fossem duas chaminazinhas, a água no clé de saindo. Em determinado ponto, ele vai ter que jogar isso aqui fora. Ele vai ter que fazer a rejeição. Então, para fazer a rejeição, o que ele vai fazer? Ele vai parar a filtração, vai recolher o pé, porque não vai fechar a concha em cima do pé. Vai fazer a adução da concha. Quer dizer que ficou vermelhinho o músculo, ele contraiu. Fechou o sifão exalante e deixou o inalante aberto. Aí é como se estivesse cuspindo esse material que ficou ali para fora. Fechou aqui, fez a adução, gerou uma pressão positiva. Isso é mandado para fora. Se a gente olhar no quitenil, é aquela mesma coisa que a gente viu no filminho lá. Ele vai retendo e vai mandando para frente. Aqui para o suco alimentar. Se a gente olhar no filamento, a mesma coisa, a diferença é que aqui é tudo fechado já. Os filamentos já se fundiam uns aos outros nesse grupo. A gente vê aqui os cílios batendo e movimentados, os laterais batendo e movimentando a água dentro desses poros. As aberturas são bem mais fechadinhas, bem menores. Existe um outro tipo de branquia dentro dos bivalves, que é a branquia septibranquia. Nesse caso, ela perde a capacidade de filtração. Você vê que ela vira unicamente uma câmara. Vira só um espaço para que o animal possa bombear rapidamente a água. Então, nesses moluscos septibranquios, o que existe é um processo de animais predadores. Então, que é esse caso aqui de baixo. O branco é septibranco. É o que está sendo ilustrado aqui. Você vê que o sifão é modificado como se fosse um sugador. e ele está lá sugando um com massa dentro do sanguíneo, um crustáceozinho bentônico. Ele vai lá e suga como se fosse um aspirador. Bom, eu não vou falar novamente sobre o trato de gestório. A gente já falou anteriormente. Mas vale a pena tocar em algo que eu mencionei várias vezes na aula passada. E deixei para falar em detalhes agora. Porque a gente tem figurinhas mais bacanas para a bivalve. A maior parte dos moluscos tem dentro do estômago uma estrutura especializada na maceração para a digestão química e mecânica do alimento. Então, o estômago dos moluscos em geral, não só dos gastrópodes, dos bivalves, mas também de gastrópodes e alguns outros, ele vai ter uma estrutura chamada de escudo gástrico acoplada a um estilete cristalino, que é essa estrutura aqui. O estilete cristalino, ele é produzido dentro de um saco, de uma estrutura de forma de um saco, e ele é um bastão semi-rígido, que é continuamente produzido e desgastado. O que vai nesse estilete cristalino? Alguns componentes que dão rigidez, mas vão várias enzimas digestivas também. É uma mistura de enzimas digestivas e conforme ele vai, aquele cordão mucoso que vocês viram lá passando, que é como esse animal, lembrando que bivalve não tem rádula. Então, o único órgão de trituração é o estilete cristalino, por isso ele é muito desenvolvido nos bivalves. Então, aquele cordão mucoso vem passando, ele chega no estômago, passa por esse escudo gástrico, e esse estilete então, ele se movimenta e ele é girado, e vai girar como se fosse um pilão que vai macerar esse cordão mucoso, fazendo então uma trituração mecânica associada com uma digestão química, porque também enzimas são liberadas pelo estilete nesse momento. Então, uma vez que ele vai passar por ali, esse cordão vai sendo triturado, vai sendo amassado, e ele segue para essa região de seleção, que de forma semelhante ao que acontece no palco, ele seleciona a partícula por tamanho. Se ele já tiver o tamanho adequado para seguir adiante, aí ele atravessa pelo meio dos valizinhos que estão nessa região de seleção, e segue para o trato digestório, segue para o intestino, onde ele vai sendo quebrado e absorvido, certo? Aqui um detalhe, olha, do escudo gástrico, aqui o estilete, e aqui em corte o estilete cristalino. Você vê que ele tem todo esse aspecto formado por estruturas concêntricas, porque ele é secretado, uma camada por cima da outra, e vai aprisionando enzimas digestivas ali. Quer dizer, ele é uma estruturazinha meio rígida. É flexível, mas ele é mais rígido. Ele tem também uma ação mecânica. Tudo bem, pessoal? Queria entender essa história aí do estilete? Olha lá, hein? Estou achando que vocês estão entendendo tudo. Vamos falar um pouquinho da diversificação de bivalve e já passar em seguida para a cefalópoda, que é o último grupo de molusca que a gente vai ver hoje. Só para ilustrar um pouquinho, a maior parte dos bivalves tem esse hábito infaunal. Então, eles vivem dentro, ou endofaunal, vivem dentro do sedimento. Eles vão usar o pé, lembra que eu falei para vocês, para escavar e para viver enterrados. E assim eles se protegem, de certa forma, contra os predadores. É uma tentativa de proteção. Da mesma forma, os predadores vão desenvolver mecanismos para conseguir predar no meio do sedimento. É a tal da corrida armamentista. Aqui é um exemplo da tivela, enterrada. O animal fica ali filtrando, ou, no caso dos platos brancos, se alimentando de depósitos. Eles usam o pé, maciçamente, que essa figura mostra. Puxa, isso aqui era uma animação. Não funcionou. Ah, essa aqui é a panopé, olha. Isso é um animal usado na alimentação. É um daqueles que tem um sifão muito comprido. Então, ele vive tão enterrado dentro do sedimento, que a concha já nem precisa mais fechar o animal lá dentro. Ela é uma estrutura que ele vai usar mais para escavar, para se prender ali, do que para proteção, porque ele já está mais de metro dentro do sedimento. E aqui, obviamente, o sifão está todo contraído. Quando esse animal está vivo, com o sifão relaxado, o sifão vai se alongar para mais de um metro de comprimento. Então, isso aqui é a musculatura que está toda contraída. Você vê na superfície do sedimento é só isso aqui. Um sifão inalante e um exalante. Aqueles animais que eu falei, que vivem em substrato céssico, um deles é o mexilhão. O mexilhão, para viver no substrato duro, ele tem uma outra estratégia diferente da ostra. Ele vai produzir o biço. São filamentos. São produzidos por uma glândula especializada, que fica junto do pé. E o pé, nesses animais, que não tem uma função mais de locomoção, ele vai servir como um molde. Ele tem uma calhazinha. Não sei se dá para ver aqui. Uma calha. E aí, essa glândula do biço, ela produz esse líquido viscoso que corre por essa calha e chega no substrato. E ele se solidifica quase que instantaneamente, como uma cola instantânea. Aí o animal tira o pé e ficou aquele filamento lá. Ele bota o pé em outro lugar, secreta de novo outro filamento. E assim ele vai secretando vários desses filamentos que prendem ele no substrato. Aqui, olha. Aqui o biço. E aqui o pé do animal. As tridáquinas, já comentei também, né? Tridáquina, olha, ela expondo o manto, né? O manto tem cheio de dinoflagelários aí. E aqui, olha, as aberturas por onde a água entra e sai para o animal poder fazer a filtração. Nesse caso, eles vão viver ali presos entre os corais nas zonas recifais. Tridáquina é um gênero que só existe no Indo-Pacífico. A gente não tem esse gênero naturalmente aqui no Atlântico, tá? E aqui a gente tem os maiores bivaldes, né? De todos. Então, a tridáquina, acho que Gigas, que é a maior de todas, ela pode ter mais de um metro de concha. Então, o pessoal tirava essas conchas e usava para fazer pia em palácio, pia batismal em igreja, né? Então, são coisas realmente impressionantes, né? O maior bivalve do mundo é uma tridáquina. Aqui a ostra, eu já falei para vocês, né? A ostra funde totalmente, cimenta uma válvula ao substrato. E no caso da ostra, ela tem um único músculo prendendo, na verdade, fazendo a adução da concha. Então, a gente chama de condição monomiária, em oposição à condição dimiária, quando você tem dois músculos, né? Di, dois e o músculo. Vale a pena comentar rapidamente aqui, olha, vocês estão vendo dois tipos de figas musculares na musculatura adutora, porque, de fato, você tem dois tipos de músculo, como a gente tem também. A musculatura chamada branca e a musculatura escura, que tem finalidades diferentes. A musculatura branca é uma musculatura que realiza uma contração anaeróbica e rápida e forte, né? Então, ela vai realizar aquela contração imediata, rápida, mas ela entra em fadiga rapidamente, né? Porque, assim, uma vez que ela consumiu aquela energia usada na contração rápida, pronto, ela entra em fadiga. E aí a gente tem a musculatura mais escura, que no caso de moluscos, é um tipo de musculatura especial chamada de musculatura CAT. Essa musculatura, nas miofibrilas, que são aquelas fibrilas que fazem o escorregamento dos filamentos de actinimiosina, eles travam uma posição. Então, ela gasta uma energia para contrair essa contração. Ela é mais lenta que a outra musculatura, que a outra contração. Mas, uma vez que ela é feita, ela não gasta quase energia para ficar travada. Então, ela é importante nos bivalves. Porque, para o bivalve poder ficar fechado, principalmente no bivalve da região entremarés, como a osca, o mexilhão, tem que ficar muito tempo ali fazendo força para deixar a concha fechada. Então, para não ter muito gasto de energia, ao longo da evolução surgiu essa musculatura do tipo CAT. Falei também dos bentônicos vagens, não vou voltar. Tem moluscos bivalves que são perfuradores, perfuradores de coral, como é o caso das litófagas, e outros que são perfuradores de madeira, como é o caso dos teregos, que perfuram madeira, causam grande prejuízo para as estruturas de madeira que ficam submersas. Então, são animais muito modificados, você vê que não dá nem para entender que esse animal é um bivalve, mas ele é um bivalve e a válvula dele foi modificada em uma perfuratriz, uma estrutura usada para perfurar. Os animais são bem comuns no mangue, sempre que a gente vai ali no mangue do rio escuro, eu mostro lá para os alunos esses teregos. Eles são quase como cupins, eles furam mesmo toda a madeira e podem causar um prejuízo muito grande. A embarcação que fica em Cananeia, ela sofre para caramba. Esses teregos comem todo o casco da embarcação que é de madeira, e aí com o tempo tem que trocar, tem que trocar como está acontecendo agora. Então, rapidamente, circulação e expressão, já falei do coração, tem dois átios e um metrículo, simetria bilateral, um par de nefridos, a mesma coisa para a expressão. Então, aqui está o coração e os nefridos estão associados aqui também a esse celoma, que é o pericárdio que envolve o coração e parte do intestino. O sistema nervoso é bem simplificado, e é milionário também só para controle da musculatura do pé e da musculatura adutora e dos elementos sensoriais que ainda persistem nesses animais. Aqui um detalhe, ele vai mostrando aqui a concha, a dobra média do manto, tem tentáculos e esses olhinhos, olha, tem vários olhos e olhos verdes ainda por cima. Esses olhos, eles são capazes de formar imagens, eles têm uma lentezinha, são bem complexos, bem desenvolvidos. Nesse caso, nesse grupo de bivalves, existem essas estruturas sensoriais aí, sempre na dobra média. E aqui a gente vê a dobra interna do manto, que é o que controla o fluxo. A dobra externa a gente não consegue ver porque ela está aderida à concha. Eles são geralmente dióicos, tem algumas espécies que são hermafroditas, que é o caso de algumas diostras, principalmente, que são hermafroditas, mas a maioria é dióica. Então, quem comeu mexilhão sabe, né? O mexilhão que é branco e o mexilhão que é mais rosado, vermelho. O mexilhão branco é o macho e o outro é a fêmea. Então, algumas espécies podem mudar de sexo também, no caso da Austréia, né? A fecundação externa dá origem a uma larva, inicialmente uma crocófora, que depois se envolve em uma larva velha. Algumas formas larvais de bivalves de aguadoras são parasitas de peixe. Então, quem tem aqui uma dessas imagens, isso aqui se prende na branca do peixe e na forma larval ele vai sugar o sangue dos peixes. Então, também tem formas parasitas entre os bivalves. E aqui a velha de bivalve. E você vê que é diferente da velha de gastrópoda. Ela já tem aquela conchinha bivalve aí nesse estágio de velha. Ok, pessoal? Falei muito, né? A aula longa de bivalve. Bivalve é um grupo realmente importante. E agora a gente vai fechar com chave de ouro aí para falar do cefalópoda. O cefalópoda é um grupo dos mais icônicos. Compreende as lulas, polvo e sivas são animais extremamente carismáticos, que também são utilizados em alimentação humana há muito tempo. E é um grupo que, apesar de importante, ele não é tão bem estudado quanto deveria. Então, a gente tem aí uma subestimativa também da diversidade desses animais. A gente tem uma estimativa de 650 espécies. Esse número é certamente bem maior do que isso. Mas são animais exclusivamente marinhos. A gente não tem cefalópoda de água doce. E eles podem ser bem tônicos, vagens ou completamente pelágicos. E vão estar vivendo em tudo quanto é zona batimétrica dos oceanos. Das águas mais profundas às águas mais superficiais. Então, eles têm uma distribuição batimétrica extremamente ampla, como grupo. Claro que tem espécies que são adaptadas a cada zona especificamente. Mas é um grupo que teve muito sucesso na ocupação do pelagial também. Lembrando que cefalópoda está dentro de conchífera. Então, eles pertencem a esse grupo que compartilha originalmente uma concha. Mas a gente vai ver que cefalópoda é um grupo que divergiu cedo. E nessa divergência, tomou um caminho evolutivo muito diferente. E uma dessas diferenças é justamente uma tendência em algumas das linhagens a redução ou a perda completa da concha. Então, eles vão ter uma concha que é compartimentada, mas que pode ser reduzida ou completamente perdida. Tem uma cavidade do manto também bastante ampla. E nesse caso, é o grupo que tem sistema circulatório fechado. Diferente dos demais moluscos, como o castrópoda, a bivalga, aqui o sistema circulatório é completamente fechado. E o sangue não vai passar por seios demais abertos, só por vasos revestidos por endotéria. Tem uma cabeça bastante desenvolvida. Então, aqui a cefalização é bem evidente, até pelo fato da maioria desses animais, na verdade, ser predadora, ativa. São animais geralmente caçadores. e tem uma cabeça, então, com órgãos sensoriais bastante complexos, com uma coroa de braços e tentáculos ao redor da boca, que é justamente o aparato usado na predação, na captura do alimento, podendo ser usado também no deslocamento, na defesa, que é um bombril. Aparelho bucal com bico, vocês vão ver que tem um bico, como se fosse um bico de um papagaio, um bico-corno, e também vão ter rádula para o processamento desse alimento quando ele é ingerido. Tem um ou dois pares de branquias obteníveis, isso define dois grupos majoritários dentro de cefalópoda, os de branquiata e os tetrabranquiata. Tetrabranquiata é uma condição de minoria, já foi maioria no passado, mas hoje nos grupos viventes ela é minoritária, só náutibus é tetrabranquiata, o resto, polvo, lula, ciba, todo mundo é de branquiado. Um ou dois pares de nefiles, da mesma forma que os que têm índios, presença de um funil por onde a água sai, que é o que dá propulsão a jato em vários desses grupos de cefalópodes, vou mostrar daqui a pouquinho como é, e em alguns casos o macho vai ter um tentáculo modificado que é usado na cópula, é chamado de ectocótimo. Aqui uma visão sistemática do grupo, só assim meio defasada, mas isso serve para ter uma ideia, tetrabranquiata com quatro brancas, dois pares e os de branquiata aqui, formado por dois grupos majoritários, decabráquia, que inclui basicamente lulas e sépias, e os octopodiformes, oito braços no caso, que são basicamente os polvos e os vampiromorfos. Vampiromorfos vocês vão ver, são animais terríveis, vou mostrar já já. Molhar a goela aqui que eu estou falando muito, né? Bom, Nautilus é um animal muito estranho, muito curioso, representa uma linhagem, essa linhagem dos tetrabranquiados, que já teve muito sucesso no passado, evolutivo, então a gente tem muitos fósseis chamados de amonitas, que pertencem a essa mesma linhagem, esse grupo com a concha externa bem desenvolvida, e essa concha, na verdade, é toda compartimentalizada internamente, com várias câmaras. E esse animal, ele controla a quantidade de gás dentro dessas câmaras, e com isso ele consegue mexer na sua flutuabilidade, na sua densidade. Aqui vocês estão vendo o olho do animal, que fica a cabeça com esse capuz, e esse monte de tentáculos aí que ele usa para predar. Um animal que vive profundidades relativamente grandes, não fica muito na zona rasa, ele na verdade sobe durante a noite, vem se alimentar em águas mais rasas durante a noite, e durante o dia ele vai para as zonas mais profundas para ficar lá protegido. A ciba, ou sépia, é um animal que a gente não encontra muito facilmente aqui no Brasil, mas em outros lugares é muito comum, usado também bastante na alimentação. É um animal demersal, fica vagando ali pelo fundo, nadando próximo ao fundo, ele usa essa saia, essa nadadeira que fica em volta dele, tem um corpo bastante robusto, com uma concha interna, que é uma concha muito leve, muito delicada, parece quase um isopor, que ajuda o animal a manter uma certa flutuabilidade na água do mar. São predadores muito ativos. Os teutóides, que são decabrachia também, como as cibas, mas são o grupo das lulas. Aqui a gente tem uma fotografia mostrando arquiteudes, que é uma lula gigante, considerando os tentáculos, chega a 20 metros de comprimento, um negócio descomunal, animais muito grandes, e que vivem unicamente em mar profundo. A gente encontra ela normalmente em águas rasas, quando o animal já está todo morto, destroçado. Então a biologia desse bicho ainda é muito pouco conhecida, mas está começando a ser pela primeira vez, tempos atrás filmaram esses animais, usando iscas luminosas. Então, usando um ROV, um veículo de operação remota, submersível, eles colocaram lá uma isca que imita a reação que algumas águas vivas fazem quando são predadas, de emitir luz, e isso atrai o predador do predador, que é, no caso, a lula. E aí com isso eles conseguiram filmar o ataque desse animal. Depois vocês dão uma buscada aí no YouTube que é bacana, vale a pena, acho que tem até um TED que mostra isso daí. Eu não botei aqui para não deixar a aula muito comprida, mas vocês podem ir atrás aí, depois é só googlar o que vocês acham. Por fim, os octópodes, que é o grupo dos polvos. Polvos são animais bentônicos, que são essencialmente predadores, que ficam ali pelo fundo e predam outros moluscos, predam crustáceos. São animais extremamente interessantes, com um repertório comportamental muito complexo. São animais que pela própria anatomia eles já perderam completamente a concha, eles conseguem se enfiar em espaços muito apertados. E são animais muito, muito, um comportamento muito interessante. Vou mostrar já já para vocês algum aspecto bem curioso da camuflagem que é extraordinário. Alguns desses octópodes são capazes de produzir uma cápsula, como é o caso do Argonauta, só que não é uma concha verdadeira. Isso é uma cápsula que a fêmea produz essencialmente para se abrigar e proteger os ovos aqui dentro. Você vê que o olho está aqui, ela pega os braços e dobra todos para dentro dessa cápsula e fica ali. É uma cápsula muito mais fininha, muito mais delicada, não é uma concha verdadeira. Você pode encontrar isso aí no ambiente. É meio raro, mas pode ser. E aqui o que eu falei, aquele grupo mais terrível, dos vampiromórfos, vampiros. Veja só esse animal, vampiroteutes infernais. A imagem está muito ruim, tem até filmagens mais legais desses animais. Então você fica imaginando que esse bicho é um vampiro, sudador. Se cair nas garras do animal desse, você está lascado. Não, não tem nada a ver. É muito mais por causa do aspecto do bicho do que qualquer outra coisa. São animais de mar profundo e tem inclusive uma membrana que conecta os braços do animal. Ele abre esses braços como se fosse um guarda-chuva, sendo levado pelas correntes de forma passiva. Então são animais que, na verdade, não oferecem perigo nenhum. Ao contrário de algumas lulas aí, pegar lá as lulas que tem no mar de Cortes, tem animais ali que são predadores extremamente vorazes e amordidas desse animal. E o ataque coletivo desses animais pode ser até fatal. Então a concha dos cefalópodes, ela, como eu falei para vocês, originalmente, se pegar os amonitas, eles vão ter esse padrão, como é o caso de náutico, de uma concha espiralada com várias câmeras. E aqui vocês estão vendo, olha, esse espacinho aqui, na verdade, por onde passa um tecido chamado de cifúnculo, que é o que vai regular, secretar e reabsorver gás de dentro dessas câmeras, mexendo assim na densidade do animal e na sua flutabilidade. O animal em si vai ocupar basicamente essa primeira câmara aqui do corpo. Então aqui a gente tem a rádula, olha a boca, o capuz que protege a região interior do animal, os tentáculos que fazem a captura do alimento, o funil por onde sai a água, ele se desloca por jato-propulsão, ele gera um jato de água assim, e ele pode fazer esse deslocamento. Então ele captura o alimento com os tentáculos, e isso entra aqui, trazido pela rádula, tracionado e triturado pela rádula, e cai nesse papo alimentar, onde ele vai ser digerido por enzimas e tal, e segue em direção ao ânus. Aqui a gente tem as brancas, são dois pares, dois de cada lado, associados cada uma a um rim também, por isso também tem dois pares de rins esses animais. Mas é um grupo que tem pouquíssimas espécies, também só ocorre no Pacífico, representado aí. Aqui a gente tem uma figura que mostra tendências evolutivas da concha dentro das linhagens. Aqui a espírua é um animal, tipo de lulinha, às vezes a gente encontra isso aqui na areia, na praia, e não sabe o que é isso, fica imaginando se serve algum gastrópode e tal, não é. Na verdade é uma concha interna de um tipo de lula. É bem comum achar isso aqui na praia, ali na entremaré, na hora que a gente passe na praia, presta atenção, vocês vão encontrar frequentemente isso daí. Nas lulas provavelmente ditas, a concha é reduzida e vira uma estrutura que a gente chama de pena, uma estrutura quitinosa na forma de uma pena mesmo, como uma haste, que dá sustentação ao corpo do animal aqui. Nas sépias, como eu falei, ela é uma estrutura um pouco mais robusta, mas muito leve, formada por várias câmaras cheias de gás também, conservando aquela característica com câmaras que primitivamente a gente observa nos cefalócitos. No caso de polvo, essa perda é completa. Não sei no caso de argonauta, que tem essa cápsula para os ovos aí. Aqui, a espírula, eu falei que é aquela conchinha interna de um grupinho de lulas, e aí vocês podem encontrar isso aí na natureza. É bem comum achar isso aí. E ela tem aquele cifúnculo também, que nem o náutilos. Então ela tem um furinho aqui por onde o tecido penetra e ela controla a frutabilidade. É uma estrutura bem parecida com a concha do náutilo, só que ela é interna em vez de ser externa. Eu vou mostrar rapidinho para vocês a animação que mostra o deslocamento por jato de propulsão. deixa eu achar aqui. ... ... ... ... ... Obrigado. Agora vocês devem estar vendo essa outra imagem, mostrando a água entrando, que é a cavidade do manto, que é uma lula. As flechinhas azuis indicam o movimento da água e em vermelho a musculatura atuando. Então você tem válvulas que regulam a entrada e saída de água, tanto no funil como no entorno da cavidade do manto, na borda aqui da cavidade do manto. Essa estruturazinha marrom é a pena e aqui é a nadadeira que fica nessa posição. Então, conforme ele vai movimentando essa musculatura, a água entra e ele contrai isso aí e gera um jato de água fechando essas válvulas no entorno do corpo e fazendo com que gere um jato para ele se deslocar. Se eu olhar um corte que eu vejo é isso aqui. Musculatura circular, a musculatura radial do manto que atuam de forma antagônica para gerar uma pressão negativa e positiva dentro da cavidade do manto. aqui um videozinho. Oh, meu Deus. Deu pau aqui no meu negócio. Vamos mostrar um video dessa. Essa é uma ciba do Pacífico, uma cepa do Pacífico, mostrando a natação que usa essas mages. Mas, quando vocês entrarem naquele link que eu coloquei do Shape of Life, tem várias imagens bacanas de deslocamento de cefalópodes. Depois eu vou mostrar muito porque já estou quase no final. Aqui também, os tauroteus, também era um videozinho que acabou, não sei por que não está ainda. Lembra que eu falei daquele grupo de cefalópodes de marco fundo que parece um guarda-chuva, tem essa membrana conectando os braços. Essa é uma imagem em uma zona em que você já não tem mais luz. O animal tem uma coloração diferente. Essa tonalidade avermelhada. Deu pau geral, galera, nos meus videozinhos aqui. Depois eu disponibilizo para vocês, mas tem... Bom, vocês buscam na internet, dá para entender bem, mas acho que aquela animação deu uma boa ideia. Aqui, no caso do polvo, é um deslocamento em que o animal utiliza o braço para se deslocar no fundo e fazer essa movimentação se deslocando no fundo. Ele usa também o jato de propulsão, mas ele também vai usar os braços. Os braços e tentáculos, no caso, aqui a gente tem o esquema de uma lula, eles têm ventosas. Os tentáculos têm ventosas só na extremidade e os braços têm ventosas por todo o braço, desde a extremidade até a base. Esses tentáculos, são dois tentáculos e oito braços, no caso da lula, e oito braços, no caso dos polvos. Então, no caso da lula, ela usa esse tentáculo que é mais longo com as ventosas na extremidade para projetar. A Siba faz a mesma coisa, captura a presa e traz em direção aos tentáculos. Os tentáculos abraçam, é cheio de ventosas. As ventosas são como se fosse um desentupidor de pire, gruda, suga, cria uma pressão negativa ali, prende muito fortemente na presa e ele vai, então, dar esse abraço mortal. essa sucção é tão forte que ela pode machucar. Se você começar a brincar com um povo debaixo d'água e ele se engraçar com você e fizer sucção na sua pele, ao você arrancar, você pode machucar a sua pele de tanta força que ele faz ali de sucção. Então, tem que tomar cuidado. E algumas lulas, mas principalmente os polvos, eles têm na região da boca, na verdade, todos eles têm um bico córno, como se fosse um bico de papagaio mesmo, que em alguns casos tem estruturas que fazem inoculação de toxinas também, de veneno. Alguns polvos são peçonhentes, eles podem inocular uma peçonha paralisante ali que pode, inclusive, matar uma pessoa em alguma situação. Essas espécies do Pacífico aí têm sempre os bichos meio capazes de coisas terríveis, entre aspas. um mecanismo eficiente de predação. Então, esse bico vai despedaçando o alimento e a rádula traciona e tritura esse alimento que vai entrando e vem para o pá que fica aqui mais interno. No caso desses animais, o trato de história faz um um, vai até o final do corpo e volta e o ânus deságua junto do funil que fica aqui nessa região. De tal forma que as fezes saem e são eliminadas junto com a água que sai pelo funil. Aqui na câmara palial, a cavidade do manto ou câmara palial é a mesma coisa. Está aqui cortada, como se estivesse fazendo a dissecção da lula, que é uma atividade que a gente faz com vocês durante as aulas práticas, quando a gente abre o manto da lula e expõe essa cavidade e aqui a gente pode ver os quitenídeos, no caso das lulas, povos, são de branqueados, tem só dois pares, um par, quer dizer, de quitenídeos e na base deles a gente tem associado também um rim. Cada uma dessas branquias, esses quitenídeos, tem um coração acessório, um coração especial. Então, na verdade, esses animais têm três corações, tem um coração sistêmico, maior, central, e dois corações acessórios branquiais que ficam na base das brancas para auxiliar no fluxo sanguíneo para as branquias. Certo? Aqui na região mais posterior ficam os órgãos reprodutivos, esses animais eles são dióicos, então tem macho e fêmea, e existe um dimorfismo também nesses animais. A gente percebe aqui, tem uma diferença clara na estrutura das gôndolas que a gente consegue ver também durante as aulas práticas, os machos a gente vai ter a formação de um testículo esbranquiçado e junto do testículo existe um órgão chamado de órgão espermatofórico. Esse órgão ele vai produzir o espermatóforo. Espermatóforo quer dizer portador do esperma, é uma cápsula que envolve o esperma, esse espermatóforo tem o formato de uma cobrinha ou de um bastão como se fosse um bastãozinho de beisebol e esse espermatóforo ele é produzido aos montes e ele tem na extremidade um órgão copulatório uma estrutura que quando ela é transferida para a fêmea ela rompe e ancora o espermatóforo no manto da fêmea. Ele gera uma reação espermatofórica que é chamada e essa estrutura penetra o tecido e causa a digestão mesmo do tecido do manto e prende o espermatóforo na cavidade do manto da fêmea. Isso é importante para a reprodução. No caso da fêmea eu acho que não tem uma imagem aqui mas no caso da fêmea a fêmea ela vai produzir uma cápsula dos ovos. Então existe um órgão muito grande chamado órgão lidamentar aqui nessa região o ovário que fica aqui mais posterior tem uma coloração mais amarelada e a gente vê os ovócitos bem grandes são ovos que tem uma reserva energética muito grande e esse órgão lidamentar então ele vai produzir essa cápsula e essa reserva que é importante para o desenvolvimento inicial desses animais. reprodução dos animais é muito curiosa. Aqui a estrutura circulatória mostrando exatamente aquele coração sistêmico os corações acessórios que bombeiam sangue para as brancas aqui indicado pelas flechas no sentido do fluxo sanguíneo nos animais. O sistema nervoso é muito desenvolvido também no cefalópoda existe um cérebro que coordena todo o comportamento bem desenvolvido com vários gânglios fundidos aqui e axônios gigantes que percorrem todo o corpo do animal com outros gânglios espalhados em algumas regiões. Então são fibras grandes que garantem uma velocidade muito rápida no fluxo da informação. Os órgãos sensoriais são muito desenvolvidos são animais predadores vários deles predadores visuais então tem um olho capaz de formar imagens um olho bastante complexo muito semelhante inclusive ao nosso olho embora tenha uma origem completamente independente não tem nada a ver com o nosso olho em termos de origem evolutiva. então vocês veem aqui que o olho tem um papel muito importante por isso ele é bem grande bem desenvolvido e tem um papel importante também na camuflagem desses animais polvos e lulas também são notórios pela capacidade de camuflagem que eles têm esses animais eles podem mudar o padrão de coloração muito rapidamente por controle do sistema nervoso mas também por controle hormonal mas principalmente por controle feito pelo próprio sistema nervoso então todo epitélio é formado por células que são chamadas de cromatóforos que tem uma musculatura associada que contrai concentra o pigmento ou espalha esse pigmento e aí você tem várias camadas diferentes nessas células de células desse tipo que produzem padrões diferentes de coloração nesses cromatóforos e além disso no caso de polvos o animal pode mudar a própria textura do corpo ele gera projeções e se camufla completamente é nessa imagem por exemplo que começa nesse vídeo cadê o polvo aí não dá pra ver ah não esse vídeo aí eu vou ter que mostrar porque peraí sacoleta eu acho que mudou a versão atualizou a versão do keynote e vários vídeos agora não estão rodando mais deixa eu achar esse vídeo aqui olha só né cadê o polvo aí o mergulhador ao chegar mais perto ele assusta o polvo ó e o polvo rapidamente parte pra um outro comportamento né é um comportamento de tentar assustar o predador ele rapidamente muda de coloração e cria uma estrutura em volta do olho que faz com que o olho dele pareça maior que ele pareça um animal maior e mais ameaçador mas ele só faz isso quando ele percebe que o mergulhador viu ele né ele se sente ameaçado então ele muda de estratégia sai da camuflagem e passa né você vê que ele muda a textura e a coloração muito rapidamente né isso é absolutamente notável nesses animais tá tá colocando aqui o que a gente vê os cromatóforos são o mesmo cromatóforo com pigmento que no caso é uma melanina espalhada e aqui ele contraído então é esse padrão de contração e espalhamento né em várias células espalhadas por todo o corpo do animal é que muda agora eu vou mostrar um videozinho né se ele é certo aqui ó e mostra exatamente esse é um detalhe da pele né ela é vítima de hip hop diferentes cromatóforos na pele de uma lula ele tá aplicando estímulo elétrico e isso faz com que o padrão de olha tudo isso o animal controla por meio do sistema nervoso os elétricos circulam pelo sistema nervoso do sistema nervoso e aí o momento de descontração pra gente terminar a aula tá todo mundo cansado igual super bacana mas isso e aí são várias canadas diferentes então o animal pode mudar de coloração completamente tem coloração azul brilhante ok se vocês tiverem aí pega o vídeo no no youtube tem esse esse essa historinha bom fechando aqui com a reprodução de cefalopoda moçada esse é um aspecto interessante né cefalopoda todos eles são dióicos ou seja os sexos são separados a fecundação ela pode ser externa ou interna depende do grupo né a fecundação ocorre internamente e outros externamente e normalmente tem um comportamento de cópula muito complexo então isso envolve o animal o macho pegar aqueles espermatóforos e levar pra dentro da cavidade do manto da fêmea e normalmente pra fazer isso ele usa esse ectocótilo que é esse braço modificado tá ele vai pegar aqui e vai levar pra dentro da cavidade do manto da fêmea tá aqui a gente vê olha detalhe aqui tá o bico córno isso aqui é a boca e os tentáculos e braços em volta aqui né isso aqui olha é uma lula né dá pra ver que são 10 estruturas então 2 de 100 tentáculos e 8 são braços e aqui a gente tem os espermatóforos colocados ali aqui tá o bico então esse espermatóforo ele fica aderido lá ao manto da fêmea quando a fêmea tá madura pronta pra desovar e pra fazer a fecundação ela estimula esses espermatóforos e eles rompem e liberam o esperma e aí fecunda esses 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 ovos e eles vão virar então ovinhos daí eles vão ser encapsulados né ó aqui o espermatóforo tá então o espermatóforo tem esse formato o esperma tá aqui dentro e aqui tá o órgão ejaculatório que é o que prende ele faz ele cimentar prender no manto da fêmea já tem muito caso aí de no oriente o pessoal tem mania de comer bicho cru né aí pega a lula crua quer comer a lula inteira crua pega o bicho bota tudo na boca e aí tem macho por exemplo cheio de espermatóforos e esse espermatóforo ele funciona na na mucosa da gente ele vai lá e pá fura a mucosa e prende o espermatóforo na sua bochecha como se fosse no manto da fêmea então gera uma ferida mesmo tá esses acidentes em maluco que resolve quando é bicho cru acontece aqui olha duas cibas copulando né então assim uma cena altamente erótica aí né os bichos se encontrando boca com boca e fazendo a transferência dos espermatóforos do macho para a fêmea no caso a cópula do povo é muito parecida o macho ele pega na verdade ele pode fazer isso até a distância ele pega com o braço e com o arptocote ele pega o espermatóforo e insere dentro da cavidade do macho da fêmea e coloca ali pronto é rapidinho a cópula é papum não tem graça nenhuma e aí aquele espermatóforo fica armazenado na fêmea aí o que acontece as fêmeas elas vão pegar e toda a energia do macho vai para a produção do espermatóforo toda a energia da fêmea vai para a produção de ovo toda a energia que ela acumulou a vida toda então a reprodução isso é importante é um evento terminal esse animal ele se reproduz e morre é o que a gente chama de semioparidade em oposição à iteroparidade interação é que ocorre várias vezes no caso do cefalópodo a reprodução ocorre uma única vez então todo animal que você capturou no ambiente ele é potencialmente um animal virgem que nunca se reproduziu isso do ponto de vista da administração pesqueira é complicado porque você sempre pegou um animal que não teve oportunidade de se reproduzir então se você aumentar muito o esforço de pesca você rapidamente leva a uma depressão nos estóis isso não tem acontecido porque esses animais como o investimento deles é muito grande na reprodução tudo que eles tem energia eles investem na produção de ovos na produção de esperma em algum cuidado parental também então quando ele vai depositar os ovos fêmeas e machos eles param de se alimentar vão só se reproduzir deixar os ovos ali montar alguma guarda ali e depois morrer acabou aí esse ovo vai eclodir e gerar já uma larvinha que já é muito semelhante a um juvenil já é muito semelhante a um adulto e a metamorfose ela é muito rápida e você já vai ter um indivíduo que se assemelha a um animal adulto tá certo? essa aqui é a cópula do polvo que eu falei que é a cópula muito rápida você vê que ele tá mudando de cor e essa mudança de cor ela também tem um aspecto de comunicação e a forma do corpo que o animal ele vai lá ele se coloca alto em substrato ele tem um comportamento visível para o parceiro ele tá interessado para a reprodução e se indicar olha está reproduzido aí o outro viu eles fazem um comportamento aí o animal vai lá pega o braço e estende o braço em direção à cavidade do irmão da do fênix podem ter alguma competição ali entre os machos e ver quem é que vai levar aquela forma tentando parecer mais bonito maior mais forte então é isso que tá acontecendo com esse momento em cima do irmão vamos contar ali olha que tá um feminino olha quando ele sai o homem e aí eles tentam mudar o padrão de cor muda a posição do corpo não isso não funciona então você mostra suas maiores desculpas deixa eu adiantar aqui pra mostrar são promiscuos cada um com vários outros octopods dessa parte do céu todo o tempo então o macho ele vai inserir e na verdade esses animais eles são promiscuos quer dizer a mesma fêmea ela pode receber supermortóforos de vários mares não então olha lá então olha lá então olha lá seu objetivo é pegar esse apêndage chamado um hectocotelis ele vai entrar pra dentro da cavidade isso é diferente e muito bem calça então ele tem ali uma canaleia também de hectocotelis que funciona como um canal que vai conduzindo os espermatoforos ali pra dentro você vai deixar aqui ali com sua mangueirinha vai transferindo os espermatoforos ali pra dentro e aí a fêmea pode receber espermatoforos e vários que saem não só a fêmea pode passar um minuto mas quando a mulher se despega ela te empolga como o discurso em um filme que ela esqueceu de colocar em um rato e ela esqueceu de colocar preso esse aqui é um um sei lá se eu não se eu não sei lá se eu não sei lá sei lá se eu não se eu não se eu não esse aqui é também um filminho só mostrando os filhotinhos do povo, são muito bonitinhos os juvenis desculpa gente está tudo funcionando deixa eu ver se eu acho esse último vídeo só para mostrar para vocês vou sentar aqui vou ficar devendo mas isso aí também dá para vou ficar devendo para vocês mas então a reprodução como eu falei é um evento terminal de cefalófala então essa é uma distinção importante para vários grupos de animais que se reproduzem várias vezes ao longo da vida essa é uma outra estratégia reprodutiva para esses animais bem interessante tá bom gente então encerramos por aqui espero que vocês tenham aproveitado se tiverem alguma pergunta esse é o momento de perguntar pode escrever pelo chat agora ou se quiser falar abrir o microfone se quiser perguntar alguma coisa estou à disposição Paulo também estou vendo que está aí se quiser complementar Sandrinha quiser dar um alô e complementar com alguma coisa que tenha esquecido alguma bobagem que eu falei também Oi pessoal não tenho nada para complementar foi ótimo a aula assisti aí aprendi bastante valeu aí corajoso a gente ficou aí as duas horas vindo vamos lá gente aproveitem todo mundo já muito em choque ainda muita informação de uma vez só então tá se tiverem alguma dúvida durante a semana peraí tranquilo tá se tiverem alguma dúvida aí depois durante a semana ou quem estiver assistindo isso em casa porque não conseguiu acompanhar só escrever para a gente tem só um aviso tá pessoal é que a Adele ela por conta aí do negócio do corona ela trancou o curso então ela não está mais seguindo como monitor nesse período de quarentena tá então não perturbem ela não perturbem só a Tabata e eu Paulo Olemi Sandrinha também pode perturbar que ela está em casa lá ela gosta de vocês perturbem ela e pode perturbar a gente pode mandar pergunta pode sabe a gente está aqui para para ajudar nesse período tá bom espero que esteja todo mundo todo mundo bem aí e logo mais então eu vou postar para vocês então uma atividade que vai ser relativa então a avaliação desse período que inclui a Nélida né que o Orlenir passou para vocês e Molusca tá lembrando pessoal para não se contentar só com esse conteúdo que eu estou passando aqui nas aulas tá vai atrás dá uma lida dá uma fuçada na internet aproveitem aí esse tempo para poder estudar um pouquinho e complementar isso com outras fontes de informação tem muita coisa que eu esqueço de falar e que é importante que vocês também por conta própria estudem ok então um abração aí para todo mundo e a gente se encontra aí logo mais nas próximas aulas valeu gente para a gravação agora